Galera, deu muito ruim aqui hoje, velho. A gente tá até sem saber o que fazer e tal, porque pegou todo mundo desprevenido. João Vitor teve a carteira roubada aqui no México hoje e a gente, tipo, não sabe quem foi. Explica aí, João, o que aconteceu? Ontem eu lá, depois a gente foi no parque, né? E aí quando a gente tava voltando aqui pra casa, eu lembro, nitidamente, de estar com a carteira na minha bolsa. Já tava bem na nossa saída ali da bolsa. Só que aí, eu cheguei aqui direto, tava com um problema de dor de barriga. Deixei a bolsa ali em cima da mesa e fui direto pro banheiro. E aí foi a última vez que eu vi minha carteira. Foi nessa rota aí que eu vi no carro, chegamos aqui, deixei a bolsa em cima da mesa e fui pro banheiro. Aí, tipo, ontem à noite a gente não saiu, né? A gente não foi jantar, não fez nada, então a carteira ficou aqui. Só que agora, simplesmente, a carteira desapareceu. Aí, como eu sei que foi roubada e eu não perdi, porque eu comecei a receber notificações do meu cartão de R$1.300,00, umas seis vezes, né? Eu contei R$1.300,00, R$1.400,00. E aí, enfim. O bolso gastou, tipo, R$10.000,00 no cartão dele. O dinheiro foi usado, né? O cartão foi usado em uma funilaria aqui do México. Tipo, então a pessoa que fez isso, ela conhece alguém da funilaria porque ela não comprou o serviço, né? Ela não comprou nada, ela só passou o cartão. Ela passou o cartão e pegou o dinheiro. Passou o cartão e pegou o dinheiro. E, tipo, foram várias compras aí de R$1.300,00. Compras não, né? Passadas de cartão em R$1.300,00. E aí, fora o dinheiro que estava na carteira dele, documento. Então, ele já teve que cancelar todos os cartões. Documento, a gente não sabe o que vai fazer. E é isso que eu falei. Tipo, eu estou gravando, né? Na verdade, um vídeo em que eu estou explicando para a galera o que está rolando, né? O que está acontecendo.